Gente, já estamos aqui no carro, estou com o peixinho aqui, ó, balançando, 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 quase arrancando as barbatanas dele, tanto que eu balanço pro Kalel. Ele tá morrendo de sono, tomamos banho, ai tem um pelo aqui no meu cabelo. Tomamos banho de chuveiro, eu e ele, pra dar uma refrescada e pra relaxar. Então ele saiu assim bocejando, mamou bastante, só que depois ele põe aqui no meu conforto, ele acorda, sabe? Ele não é muito fã, mas ele tá tudo aqui, ó, com o cinto, tudo bem amarradinho, certinho, né? E o peixe aqui pra me auxiliar, ele tá olhando pra mim, olha lá a cara dele. E é isso, gente, seguimos agora, o mozão tá ali na frente, tomou um banho também. E partiu, gente, eu vou gravando aí pra vocês. E o Kalel tá piscando miúdo, gente, mas tá lutando contra o sono, ainda mais que eu tô achando... Ai, tá aqui mesmo. Ainda mais que tá no meu conforto, né? Mas vai dar tudo certo. Primeira viaginha do Kalel, daqui pra Fosa mais ou menos uma hora e meia, duas horas de viagem, né amor? Uma hora e meia, uma hora e quarenta? Uma hora e meia a duas horas. De uma e meia a duas horas, depende do trânsito e tal. Hoje, inclusive, tem bastante caminhão e tem um bom pedaço da rodovia, né, que não é... Olha o carro caiu na vala. O carro caiu na vala. Tá duplicado. É, tem um bom trecho da rodovia que não é duplicada. Aí acaba que o quê? Onde tem caminhão tem que esperar, ver se tem passagem, né, pra poder passar. Enfim, ou fica atrás do caminhão, e os caminhões são pesados, demoram mais e é isso. E bora lá então, que eu vou compartilhar com vocês. O Kalel tá aqui me encarando. Pensando, pensando, tipo, o que que minha mãe tá fazendo? E o Wesley, que nós vai pegar chuva também, ó, gente, tem umas nuvens bem escuronas. Vou mostrar o tempo pra vocês. Aqui tá o meu bebê. O meu bebê. Lindo, 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 lindo. Ó, o Lindy tá querendo dormir, gente. Tá tudo aqui com o cinto, tudo bem certinho. Aí o tempo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar, gente. Ah, dá pra ver umas nuvens escuras, né, ó. Acho que a gente vai pegar chuva. Ó, olha, tá bem escura as nuvens. Deixa eu ver se pra cá eu consigo. Acho que dá pra ver, né, gente? Ó lá, ó. Bem escurona. Aí vamos pegar uma chuvinha. E olha o que eu falei pra vocês. Agora a gente tá bem devagarzinho, porque tem um caminhão ali na frente. Então é onde é que atrasa a viagem, né? Mas se não tem caminhão, se as coisas da viagem flui, então beleza. Ó, o moço aqui resmungando. Né, meu amor? Ó, o moço aqui. Ó, o moço aqui. Gente, ó, a primeira vez que estamos viajando depois que o hospedágio parou de funcionar. É só no Paraná que parou, amor? É, não sei dizer. Não sei dizer, gente. Não sabemos. Passagens livres, até na concessão. Ó. Passagens livres, gente. Ah, então vai voltar. Só vai demorar um pouco. É, por enquanto o hospedágio não está funcionando, então passa direto. Primeira vez que a gente passa ali, depois que eles pararam de funcionar. Já faz um tempinho que eles pararam. E pegamos em chuva, gente. Mostrei um pouquinho pra vocês, né? Pegamos chuva, ainda está chovendo. Ali atrás tem alguns pingos mais grosso, aqui já está mais fininho. E o caléu se rendeu ao sono. Olha só. Eu coloquei esse paninho assim, porque ele ama que fique encostadinho no rostinho dele, sabe? Mas daí eu só coloco no rostinho, não tampo o narizinho nem nada. E como eu estou aqui, estou cuidando, né? Aí cobrir ele aqui também, porque o ar do carro está ligado, para não dar frio. Ainda mais depois que dorme, a temperatura do corpo baixa. Então é isso, galera. Seguimos aqui na nossa viagem. Então tem pão, ó. E sabe o que é mais engraçado? Aqui está tempo de chuva, ó. As lovens escuras. E do outro lado aqui, limpo, gente. Ah, agora está aparecendo umas mais escuras. Mas olha só esse outro lado. Que engraçado, né? Ai, gente, eu estou atrás, né? Porque do lado não tem ninguém. Ai, ai. Então é isso. Alguns momentos depois... Gente, chegamos na pista duplicada. Ai. Hã? Está escuro, não dá para ver. Gente, estamos na pista duplicada já. Olha só. Ah, é uma belezinha, gente. Isso daqui vai que vai que é uma beleza. O outro lado não era duplicada. É mais difícil. A gente ficou um tempão atrás no caminhão e tudo mais. Aí na hora que abriu, assim, ó. A gente vai embora. A Leozinho segue no bem bom do sono. Ele larga a chupeta depois que dorme. Ele não fica com a chupeta. E é isso. E aqui, chegando para cá, já está... Como é que é? Limpa o tempo. Não está chovendo nem nada. Não sei. E está marcando 32 graus aqui no painel. O caminhão tem que estar uns 28. O Eze, acho que está uns 28 para cá. Cascavel está 24. É, está 24 lá, Cascavel. Aqui está 32. Aí eu não sei. Vamos ver como é que está a sensação térmica, né? Porque se estiver 32 e estiver ventando, está tranquilo. Aí vamos ver quando descer. Mas é isso, gente. Só atualizando vocês mesmo. Minha gente, estamos chegando em Foz. O Kalel continua dormindo. Ele quis acordar duas vezes. Acordou, abriu o olho, ficou me olhando. Aí eu fiquei bem quietinha. Na hora de ter ele. Aí ele pegou a noção de volta. Olha, está começando a resmogar. Ele está querendo acordar já. Então, ele já quis acordar duas vezes. Aí ele estava resmogadinho. Vem lá, vem cá. E estamos chegando em Foz, gente. Estava falando para o Wesley que a última vez que a gente pousou aqui, a mãe morava aqui ainda. Todo mundo morava aqui ainda, né? Para dizer que a gente não dormiu nenhuma vez em Foz, depois que eles foram embora, foi quando a gente veio a passeio com a gente, porque eu estava grávida ainda do Kalel, logo depois de deixar a revelação. Aí que a gente veio com a Leite. Aí depois disso, a gente não veio mais, assim, para pousar. A gente vinha, né? Fazer bate e volta. Vinha, visitava e voltava. Porque tem uns parentes que foi parte do pai e mora ali, né? Então, a gente fazia esse bate e volta, mas para dormir, assim, igual a gente vinha com a mãe, a gente não veio. E parar para pensar já faz dois anos, né, gente? Que a gente não dorme ali, assim, na casa de família e tudo mais. E eu lembro quando a mãe foi mudar, a gente veio, ajudou, carregar a mudança, levamos. Amanda também, quando foi para a Foz, a gente também, né? Veio buscar ela, depois ela veio e buscou a mudança. Então, assim, a gente está sempre ajudando, sempre do que pode. E passa, assim, um filme na cabeça da gente, né? Porque a gente morou, eu e o Wesley moramos a vida inteira em Foz do Iguaçu. Então, assim, desde que a gente se conhece por gente, a gente mora em Foz, né? E faz, agora, esse ano, em agosto, vai fazer oito anos que a gente mora em Cascavel. E, assim, foi uma virada, assim, para nós ir embora para Cascavel, sabe? Os nossos três primeiros anos em Cascavel foi muito difícil, gente. Passamos dificuldade de tudo quanto é típico vocês imaginar. A gente batalhou naquela cidade para depois a gente firmar, sabe? No começo, num lugar diferente, onde a gente não conhece ninguém, onde não tem ninguém para ajudar. É difícil, gente. A gente foi com a cara e com a coragem embora. E eu lembro que a gente foi embora porque estava muito difícil conseguir emprego em Foz. Aí o Wesley mora, não dá, não consigo emprego e tal. A gente foi para outra cidade e chegou lá na primeira semana, o Wesley já fechou. E daí eu também já fechei. Então, assim, foi bem batalhado nos primeiros anos lá. Passamos bastante aperto, mas deu tudo certo. E hoje, né, passa um filme, assim, na cabeça da gente. A gente saiu daqui, foi para lá. Ai, gente, mas é fases, né? Na nossa vida são ciclos. Vários ciclos se iniciam, vários ciclos se encerram. E passa um filme, gente. Real oficial. Eu, igual eu falei, né? Cresci aqui, o Wesley também. E é isso, gente. Olhando a nossa cidade agora, a gente lembra de tudo, né? Inclusive, teve uma loja que eu trabalhei. Desde os meus 15 anos, né? Sempre trabalhei fora. Comecei fazendo estágio, depois registrei, enfim. Uma loja que eu trabalhei aqui, quem é daqui de Foz vai saber que a loja Fouad Center, ela não está mais no mesmo lugar. Não sei se ela fechou, se ela mudou. Da última vez que a gente veio aqui, a gente passou na avenida lá e ela não tinha mais. Então, não sei se ela fechou ou não, mas era uma loja que também eu trabalhei um bom tempo lá. Eu namorava com o Wesley na época. Ah, gente. Assim, a gente veio de muita coisa. Né, amor? Fala aí, vida. Foi bacana, né? É legal. São fases, né? Foi a evolução, né? É. Aham. Resultado de... Muito trabalho. Muitas noites sem dormir. Muitas noites sem dormir, é. São... Muita lágrima. Nossa, gente. Muita lágrima mesmo. Meu Deus do céu. Teve uma época que a gente ficou tão assim, sobrecarregado, que nós dois trabalhava fora. E daí eu não conseguia postar vídeo no canal. Nossa, gente. Foi perrengue. Ficou seis meses trabalhando dia e noite, dormindo três, quatro horas só. É. Eu lembro que esses seis meses que a gente trabalhava, a gente trabalhava fora. A gente chegava, era quase oito horas em casa. A gente ia gravar vídeo, editava o vídeo. A gente ia dormir praticamente de madrugada. Tinha que acordar sete horas no outro dia pra ir trabalhar. Então a gente ficou assim, seis meses dormindo, tipo, quatro horas de sono, pra poder dar tempo de editar o vídeo, salvar o vídeo e tudo mais. No meu horário de almoço, eu fazia a capa do vídeo. Põe o vídeo subindo, né? Fazia a capa, o título, essas coisas. Nossa, gente. Foi, assim, os seis meses mais difíceis da vida. Porque, tipo, você precisava de energia pra trabalhar no outro dia e dormir quatro horas por noite. Então foi bem difícil. Mas eu sempre falo que muita dedicação, muita força de vontade e Deus em primeiro lugar, né, gente? Hoje... Tem vontade de vencer. Hoje a gente vê, assim, tudo que a gente já passou, tudo que a gente já conquistou. A gente fala, nossa, é Deus a nossa vida. Promessas de Deus se cumprindo da época da nossa mocidade ainda, sabe? Mas é isso, gente. Já passou aquele filme, assim, de tudo que já aconteceu na nossa vida, tudo que a gente já passou. E é só a gratidão no coração. E mais uma fase agora que se inicia. A mãezinha tá voltando pra cá, então a gente tá vindo ajudar eles, né? Na mão do que precisar ali na casa. A gente vai vir também pra ajudar na mudança. Eu venho mais só como companhia, né, gente? Porque eu fico na função de cuidar do Caléo. Mas é o Wesley que carrega as coisas daí. E é isso. E é igual eu falei pra vocês. A gente sempre gosta de estar ajudando. A gente faz a nossa parte, sabe? Precisou, chamou, a gente tá ali, tá ajudando. A gente, né, tanto da minha família e da família do Wesley, a gente sempre tá fazendo a nossa parte de ajudar. Mas é isso, gente. Chegamos em Foz. Estamos passando na frente do Rafaim. Eu lembro que eu vim num workshop que teve nesse Rafaim aqui. Primeira vez que eu entrei dentro dele. O Rafaim que tem bem na BR aqui. Primeira vez que eu entrei dentro dele foi num workshop de cabelo. Na época que eu fiz cursa de Cabeleleila. Cabeleleila, Leila. Aí eu vim no workshop que tinha ali e comprei algumas coisinhas, tipo assim, pouquíssimas coisas que não tinham muita condição, né? Aí comprei pentes que davam pra usar com coisa quente, uns negocinhos de cabelo. Ai, fiquei toda faceira, me achando a Cabeleleila. Porque comprei uns negócios pra usar. Ah, mas é isso. Gostoso relembrar dessas fases, né, gente? Nossa, é... Quem olha a nossa cara, acha que nós com cara de nenê. Mas nós tem quase 30 anos, gente. Então nós já vivemos e muita coisa. Mas é isso. Fica de bagagem, fica de história, de lembranças pra nós. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a entradinha. Olha só, gente. Estamos na Marginal, né? Ali a BR. A gente veio por ela. E estamos chegando, minha gente. Chegamos de tarde, ó. De tardezinho o tempo tá assim. Tá trabalhando essa empresa aí. Ah, é. O Wesley trabalhou na Catarinense, gente. Ó, tá sonhando. Ó, meu Deus do céu. O Wesley trabalhou na Catarinense. Ele vinha a pé trabalhar na época. Misericórdia. Ai, Senhor. Nossa, mudou muito. Fizeram o viaduto lá, né? O atacado lá também. Outra vida. E, gente, pra quem não sabe, Fos do Iguaçu é uma cidade turística, viu? Tem as Cataratas do Iguaçu, que é uma das sete maravilhas, né? Nossa, aqui pra passear é maravilhoso. É, aqui tem muito ponto turístico. Muito, muito mesmo. Tanto a nossa cidade, que a gente mora agora, quanto essa aqui, é interior do Paraná. A capital é Curitiba. Então, assim, tem muito ponto turístico aqui. É diviso com Paraguai. Eu amava fazer compras no Paraguai. Pra visitar Fos, Paraguai e Argentina, tem que vir e ficar no mínimo sete dias. É, dá pra fazer os trios, né? Fos, Paraguai e Argentina. Porque, gente, é muito legal. Dá pra ir nas Cataratas do lado da Argentina, que é linda. Nunca fui. Tenho vontade de um dia conhecer do outro lado, sabe? Já fui na entradinha da Argentina, mas não cheguei a entrar. Mas aqui é uma cidade turística, diviso com o Paraguai. Dá pra fazer compras no Paraguai, gente. Na cidade de leste, né? Que eu já mostrei pra vocês, inclusive, em vlog. Nossa, quando o dólar não tá tão alto, compensa muito. É quando o dólar tá muito alto, não compensa, porque tem que converter, né? Mas é isso. Estamos chegando já e eu vou compartilhando aí com vocês, tá bom? Gente, chegamos em Foz. Eu tô aqui, ó, de cabelinho preso. Estamos aqui na casa da Mams, né? A casa que ela tem aqui em Foz. Mandinha tá aqui com o Kaleu. Oi. Espera que eu tô focando. Aí, focou. Agora focou. Tá ali babandinho. E esse nóis? Eu tô aqui com ele, tá dele no tempo aqui. Chegamos faz um... Acho que já tem o quê? Uma hora e pouco? Mais, né? É, mais que uma hora. Até mais, gente. Aí eu já brinquei com o Dila, coloquei ele em cima da mala, corri pela área. Aí tá a Cariele, namorada do primo. Oi. Com o Dila. A Bila não tá pão do Dila. Oi, meu amor. Acertando o olho? Dá um oi pro peixinho alto. Dá um sorriso pro peixinho alto. Ele tá muito sério. Ele quer dormir, gente. Tá brigando contra o sono. E o pessoal tá ali dentro, na pintura. O Wesley chegou, trocou de roupa, já põe a mão na massa, já tá com roupa de serviço. E é isso, gente. Já estamos por aqui. Gente, olha onde eu estou. Tô na casa da Amanda. Dei banho no Caléu. Eu dei banho no chuveiro. Da Amanda pegou, secou e trocou, né? Deixou ele aqui. E daí o Dila tomou banho no chuveiro. Eu peguei, troquei. Também tá aqui. Ih, os homens tá ali. E é isso, gente. Tô só o pó da rabiola. O Caléuzinho tá desmaiado, porque também tá dormindo. E a mãe tá fazendo janta. E o Dila tá brincando, né, meu amor? Né? E o Caléu dormiu, gente. Nossa, eu dei banho nele. Ele, ó, já... Mas ele pegou, não precisa nem balançar. Tô tão cansadinho que ele tava. Mas é isso. Ele tá aqui. Tento. A sobrancelha. Oh, meu Deus. Oi. Oi. Fique uau. Dois mil anos depois. Gente, já jantamos. É agora... Não fala do peido, gente. Gente, história da noite. Peidos. Agora vamos dormir. Trouxemos o nosso colchão. Gente, a altura desse colchão. Tá quase a altura das costas do sofá. Vocês estão entendendo? Aí, ali... O pessoal tá tudo ali, né? A família reunida. Galera do fundão. Galera do fundão. É nóis. Os bebês tá tudo dormindo, gente. Pensa nos bebês que lutaram pra dormir hoje, gente. Eu balancei o Caléu, dei mamar, e o Wesley balançou, deu trabalho pra dormir. E o Dylan também, lutou contra o sono. Mas agora vamos dormir. Olha a nossa cara. Só o pó da rabiola. E, ó... Pode ficar com os braços mole. Aí, ó... Montamos aqui o nosso cafofinho. Pra gente dormir, né, minha gente? E o cafofo da mãe é lá do... Olha a nossa parede aqui, ó. É esse sofá aqui é confortável, hein? Mais confortável que a minha cama, né? Que ele fala. Ô, muito bom dormir no sofá. Gente, é muito bom dormir no sofá. Vocês gostam? Comenta aqui. Eu amo dormir no sofá. Mas é isso, galera. No dia seguinte... Bom dia, meu povo brasileiro, gente. Ah! Olha a minha corda. Ai, não, tô sonhando. O Caléuzinho tá na soneca da manhã dele aqui. No sofá. Ó. Tchuru! Tava todo mundo aqui. Todo mundo. E agora os homens já tomaram café? E agora é hora do clube da Lulu tomar café? E eles querem sair, sabe? E daí... Não, nós vamos tomar café. Porque eles estavam até agora tomando café prozeano. E nós aqui. Na sala prozeano também. Ai, gente do céu. E é isso. Nossa, misericórdia. Eu preciso do... Eu preciso passar uma base na cama. É, é, é. Tá vendo que eu sou tímida? Bom dia. Bom dia. Vamos tomar café? Bóris. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nossa. Ô, eu... Olá. Vim da mesma altura que você. Da olhada ali. Bom dia. Mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Vou cansar da minha sapata. Bom dia. Bom dia pra todo mundo aí. Deixa eu me abaixar. Na sala de baixo do... Do pai do boteiro. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Você quer pegar a câmera? Você quer fazer o seu vlog? Tudo bom, então? Fala. Oi, pessoal. Uau. Joga beijo. Mostra o dentinho. Fusquinha. Mostra o dentinho. Que lindo, Tia Azul, isso. Cadê o dentinho dele? Eu tô vendo ele. O dedinho daqui vai apertar o botão de eu já. Mostra. Cadê o dente? O dente. Põe o dedo dele e vê se ele não mostra o dente. Né, meu amor? Dá o dedo que ele morde. Eie. O Calé tá até sonhando lá no sofá. O Calé tá sonhando? Aham. Na sonequinha dele da manhã. Deixaram o Calé dormindo sozinha ali. Eu sonhando. Tá dormindo, gente. Lá no sofá. O Wesley, irmão, também tá dormindo. Eu tava falando aqui, tá, pai? Que os homens tomaram, o clube dos homens tomaram café. Agora é hora do clube da Lulu tomar café. Os homens vão sair. É porque vocês estavam falando, falando. E nós já tivamos só comendo aqui, gente. Aham. Tá bom. Agora vamos olhar os corerinhos ali. Oi. Mas tem muito assunto. Nós tem figurinha pra trocar. Né, mãe? Gente, eu não sei de onde vai ter tanto assunto. Oi, mãe. Que que é essa? Conversa em dia? Claro, gente. E a louça ali é delas, viu? A louça é essa. Quem que tava lavando? Quem que tava lavando hoje de manhã? Wesley. Tava lavando, gente. O Wesley começou a lavar a louça. Daí expulsaram ele da pia. Aí eu vou lavar. Eu tinha começado a lavar de manhã, porque eu tava lavando uns copos. Pra o povo tomar café. Aí eu deixei os homens tomar café no clube deles. E daí agora eles tão saindo. Daí vai ficar as Lulu aqui. Cadê a meia meia, amor? Cadê a meia meia? Oxi, gente. A mãe não tá me dando a meia pra mim. Meu Deus. Quer meia ou quer inteira? Ó o meu neném. Gente, dia seguinte por aqui. Estamos aqui na casa da avó, barra tia. E tá todo mundo aqui. Já tomamos tererê. Aqui tá a tia Silvana com o Caléu. A tia Fia tá ali com o Dylan. Gente, é uma revezação de neném. Uma pega, outra pega, e amassa e aperta. E assim vai. Os homens tá ali, ó. Já trabalharam hoje lá na casa da mãe. Então, solpou da raviola. E é isso, gente. Agora a gente vai segurar pra casa da Amanda. Vamos ajeitar, que daqui a pouquinho a gente partiu o Cascavel. É isso, galera. Galera, estamos aqui no calor, aproveitando. Queimando umas calorias. Nem tá tão calor. Só 50 graus. É. Agora ficou bom, né, tia? Agora ficou bom, né? Porque o sol tá indo e tá ventando. Mas tava mais calor mais cedo. É. Jesus Cristo. Galera, estamos arrumando pra ir pra casa. A gente vai prender o Caléu aqui, ó. Um bebê conforto pra gente ir pra casa. Né, filho? Galera, estamos vindo. Já jantamos. A mãe tá ali, ó. Despedindo do Caléuzinho. Mandia que você tá aqui. Pro lado de cá, nós. Né? Deixa eu pôr mais longe pro lado do caco, né? O nenê tá ali, ó. A Wesley tomou banho. E é isso. A mozana tá aqui também. Beijão. O Luquinha já deitou pra esticar o pé, com o pezinho dele. Pezinho, né? Pra ser delicado. Pezinho. O pezinho. É... Pra... 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 Como é que é? Pra levantar, né? Porque tá inchado. E aqui, o branquinho da tia, ó. Meu Deus do céu. Tá bravo. Demorou uma era pra dormir. Daí, quando eu achei que tinha dormido, acordou. Gente, ele trolou. A mão do pé no carrinho, daí... Demorou um pouco ele se mexendo, filha. Pra balançar o carrinho. Ele já com o carrinho desse tamanho. Ó você. Aqui. Minha ninetinha. Reba. Minha ninetinha. Poxa, que delícia. Poxa, gente. Ele tá com sono. Gente. A mãe tá querendo entrar dentro do meu conforto com o Kalel, né? Poxa, já não pode nem dar o cheiro às escondidas. Mas é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. E tem alguém se ficando dentro do meu conforto. Não cabe, tá? Não cabe, pode. Olha que delícia. Gente, já estamos aqui no trânsito. Entro pra casa. No trânsito, né? Na BR. E tem um carro aqui na nossa frente, gente. Que eu não sei o que acontece. Acho que tá bêbado. Vai e vem. Vai e vem. Já foi pro acostamento. Já voltou. Quase. Quase caiu no mato. Ainda tem medo de ultrapassar. E o carro querer ir pra outra pista contrária, sabe? Olha ali, gente. Vamos ver se vai acontecer. Ó. Freando. Do nada. Freia. Nem precisava frear aqui. Tá vendo? Não tem nada, ó. Ó. Freando de novo. Gente. Misericórdia. Vamos ver se vai tentar ir pro mato de novo. Agorinha, gente. Quase caiu no arrebanceirinho do mato ali. Não sei o que acontece. Ele ou tá bêbado. Ou a pessoa não sabe dirigir na rodovia. Não. Tá meio estranho. Não é tipo assim. Ó lá. Ó. Invadindo a pista. A faixa, né? Comendo a faixa. Nossa, gente. Que loucura. Vamos ver se mostra. Se vai pro outro lado. Ai, gente. É até perigoso, né? Olha só. Tá vendo? Vai lá na faixa. Comendo a faixa. Vem aqui. É. Comendo a faixa de cá. Ó. É. Fica batendo de um lado pro outro. Pra um lado pro outro. Não sei o que acontece. Sei que tá perigoso. Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Olha só. Estamos indo levar o nosso nenê tomar duas agulhadas. Ai, gente. Tô com o coração partido, né? Mas é necessário. É pelo bem dele. Pela saúde dele. Não levamos antes. Porque ele tá passando pelo salto. Então ele tá finalizando o salto de desenvolvimento dele. Então agora que a gente vai dar. Porque ele começou o mês já no salto, né? Imagina. Ele no salto de desenvolvimento. E ainda tomar uma vacina, né? Ajudiação. Então. Estamos indo levar agora. E eu já mostro ele pra vocês. Ele tá todo agarela, gente. Tá risonho. Daí eu vou levar o bichinho pra tomar duas vacinas. Ele vai ficar enjoadinho. Mas faz parte da vida, né? E é isso, gente. Bora lá. Que eu vou gravando aí pra vocês um pouquinho do dia de hoje. Tá bom? Chegamos, gente. Tô aqui. Vou tirar o calhãozinho da cadeirinha, né? Tô tirando ele já. E é isso. Sim, bora lá. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Tá bom dia, amor. Oi, gente. Tudo bem? Tadinho, tá cansado, gente. Trabalhou no final de semana. Ontem veio dirigindo. Olha só, gente. O Caléo aqui já. Ele tá com carinho de sono. Porque eu tô com sono. Eu tô com sono, gente. Olha o bode de super homem. O bode de super bebê. De super bebê. Essas coxas, gente. Tem quem aguenta? Olha, tanta dobra. É isso, filho. Bora lá tomar as suas duas vacininhas. Olha, a gente tá caindo de sono, meu pai. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Gente, já fizemos as papeladas. Agora, esperando pro Caléozinho tomar o quique dele. Ai, que dozinha, gente. Ele tá bem bom do sono, porque ele mamou. Mamou e agora tá aí, ó. Apagado. Gente, chegamos. Vou mostrar aqui pra vocês as vacinas que ele tomou. Ele tomou três, né? Na verdade, são duas. Dois piquezinhos. São duas vacinas. E uma é gotinha. Ó. É uma é gotinha, que é as doses, né? E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela deu as caixinhas que a gente pode trazer. Ela falou pra mim se eu queria trazer o que eu queria, só pra poder mostrar pra vocês, né? Aí, ela recomendou eu comprar essa fria em cima do local das vacinas. A gente passou ali na farmácia e compramos essa bolsa aqui, ó. Que ela pode tanto aquecer quanto gelar. Acredito que fedida. Gente, que bolsa fedida. Muito fedida. Eu vou lavar ela. Foi 12 reais. Ela é uma bolsa de gel, né? Térmica, pra livre de dores crônicas, musculares e cólicas. Compressa reutilizável, quente ou gelada. E tem um gel não tóxico dentro, né? E também comprou o Lufthal dele, que tinha acabado. Mas ele já passou ali, aproveitou e comprou, ó. E deixa eu virar a câmera aqui agora pra mostrar pra vocês as vacinas que ele tomou. Essas vacinas aqui, a mulher falou que são as vacinas que andam juntas, né? Ele tomou agora com dois meses, vai tomar com quatro e com seis. Aí, essa daqui, ó, tubo plástico, que essa daqui é a gotinha, né? Que fala. Que é a rotavírus, ó. Foi essa que ele tomou. Olha só. Aí, essa daqui, que é a vacina mesmo, né? É furadinha. Que é a Hexa. Tem todas essas coberturas aqui, ó. E essa daqui. Que ele tomou também, gente. Aí, aqui dentro tem a bula, né? Essas coisas. De todas, vem a bulinha dentro. E é isso. Agora é só cuidar. A partir de quatro horas já pode começar a dar reação. Aí, tem que tomar o remedinho, né? Pra dor e febre. E a febre pode persistir por até setenta e duas horas. E depois ela tem que passar. Não pode continuar, sabe? É isso. Isso aqui é a bolsa, ó. Agora eu vou lavar ela, porque tá fedida. Nossa, acho que é essa borracha aqui. Pra... Vou deixar na geladeira. Pra quando ele precisar, sabe? Se ele acordar enjoadinho e tal. E, gente, sei que vocês vão falar. Ah, Ju, por que você não deu mamar? Nossa, gente, tô com cara de sono, né? Por que você não deu mamar enquanto ele tomava vacina? Assim, quando a gente chegou no laboratório, ele deu soluço nele. Aí, o cara estava muito na barriga, gente. Eu imaginei mesmo que ele ia ser um bebê soluçador. Mas, ele soluça bastante. Então, o que aconteceu? A gente chegou lá no laboratório, ele começou a soluçar. E daí, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a dar mamarzinho pra ele, né? Aí, ele mamou, mamou, mamou e dormiu. Mamou bastante até dormir. Aí, quando a gente foi dar... Entrou pra dar a vacina, ele estava dormindo. E eu preferi não dar também o peito enquanto ele tomava vacina, porque, assim, na hora que você tá dando a vacina, né? A enfermeira tá dando a vacina. Ele começa a chorar, ele larga o peito. Aí, o que acontece? O peito ia ficar pra fora, ia ficar pingando leite. Pingando leite na cara dele. Então, assim, eu preferi não dar o peito. E ele estava meio que sonolento. Então, assim, a da... Da boquinha, a enfermeira colocou o tubinho e ele começou a sugar. Olha, ele tá acordandinho. Ele tá lá no bercinho dele. Ele começou a sugar, sugou tudo a... Da boquinha, né? E daí, da perninha, ele estava meio sonolento. Então, na hora que ela deu, ele chorou bastante. Mas, aí, foi fácil de acalmar pelo fato dele estar sonolento. E é isso, gente. Aí, dá muita dó. Mas, igual eu falei, né? É pro bem deles. E, enfim. Mês que vem tem mais. Gente, algumas horas depois. O quarto ainda está de perna pra cima. Olha isso aqui. Olha só. Estamos aqui. Trocando o calézinho. Acabei de dar um banhozinho nele. Um banhozinho mais fresco. E, né, gente? Demos um banhozinho, ó. Mais fresquinho. Ele está com as duas perninhas picadinhas, né? Como vocês sabem, tentei tirar o curativinho, mas não descolou, não, gente. Eu vou deixar descolar sozinho. E é um plástico em cima, então não dá nem pra passar um olhinho pra descolar, sabe? Mas, é isso, gente. Agora ele está colocando a fraldinha nele. Olha ali, ó. Os curativinho na perna. Olha ali, ó.